Outro profissional que também tem realizado um trabalho diferenciado no segmento de cabeleireiro é o Rui Reis, do salão que também leva o seu nome. Rui Reis praticamente nasceu dentro de um salão de beleza. Sua mãe é cabeleireira e essa convivência com a profissão despertou em Rui uma verdadeira paixão. Tanto que ele não só se especializou, como também abriu seu próprio salão de beleza, o Rui Reis Cabeleireiro. Um espaço para quem busca um trabalho diferenciado. O empresário foi além, criou dentro do salão uma lanchonete japonesa, a Kira Bistrô Japonês, o que conquistou suas clientes. Outro diferencial do Rui Reis é o trabalho realizado no clareamento dos cabelos. Eu sempre reparei que as mulheres estavam sempre reclamando que o cabelo ficava muito amarelo. E eu fui procurar saber como fazer um cabelo, deixando ele muito claro, sem danificar. E hoje elas me procuram por causa disso. O meu loiro fica muito claro e não danifica o cabelo.